A gente vai falar sobre escolha de meios de pagamento. Eu não vou me deter muito nas características dos meios de pagamento, porque já é uma coisa bem conhecida. Então, a gente vai falar de alguns aspectos mais, não técnicos, mas mais profundos da escolha do meio de pagamento. Só para vocês terem uma ideia de quem é a CobreBem, a CobreBem é uma empresa que está fazendo 17 anos de idade, agora em setembro, e no ramo que ela atua é uma das empresas mais velhas no mundo, porque é um mercado novo que começou há pouco tempo atrás. E, nesses 17 anos, nós passamos a ter filiais da empresa, a Matriz fica no Rio, filiais em São Paulo, Buenos Aires, e recentemente Estados Unidos também. Nós trabalhamos com vários clientes de todos os portes, são mais de 12 mil clientes, e aqui a gente está destacando alguns que trabalham conosco, alguns internacionais fazem suas vendas aqui no Brasil com a CobreBem, outros que são empresas bem conhecidas aqui no mercado nacional. Então, vamos entrar agora no âmbito do meio de pagamento, e vamos falar dos principais meios de pagamento que existem no Brasil e na América Latina. Como, por exemplo, os facilitadores, também conhecidos como e-wallets, cartões de crédito, cartões de débito, cartões pré-pago, cartão pré-pago é algo que está começando ainda aqui no Brasil, mas em outros países já é uma realidade. Débito em conta corrente, transferência online entre contas correntes, financiamento online, boletos bancários. Existem outros meios de pagamento alternativos na América Latina, mas a lista ficaria muito extensa. Esses são os principais. Perdão. Bom, vamos falar um pouco dos facilitadores, quais são as características dos e-wallets, inclusive a gente tem aqui o principal player, não sei se tem alguém do Mercado Pago aqui na plateia, o Mercado Pago é cliente da CobreBem, já há algum tempo. E o facilitador tem como característica centralizar a filiação com as instituições financeiras, ou seja, o estabelecimento não precisa fazer filiação com as administradoras, gerenciar relacionamento com a administradora de cartão. O histórico do relacionamento bancário, ele pertence ao facilitador, ou seja, um banco onde é feito o crédito das vendas, ele nunca vai enxergar o estabelecimento, a loja comercial como sendo o real dono desse dinheiro. Eles recebem o pagamento em nome do lojista. Eles recebem o pagamento em nome do lojista. Deixa eu pegar o microfone. Tem como ativar isso aqui? Alô? Alô? Agora fica bem melhor, não é? Então, nós temos o... O facilitador, ele assume também o risco da venda, então, se acontece... Se acontece algum problema de chargeback, a responsabilidade é do facilitador, não é do lojista. Facilita muito o setup inicial da loja, porque a loja não precisa fazer integração técnica com vários meios de pagamento, porque, na realidade, o e-wallet é o meio de pagamento da loja. Tem como fazer com que isso pode passar automático? A afiliação, então, não é garantida, porque pode acontecer que você, por algum motivo, não atenda às regras de negócio do facilitador. Então, por exemplo, muitos facilitadores não costumam trabalhar com companhias aéreas. É comum também, por exemplo, se você faz vendas em moedas para cartões emitidos no exterior ou para clientes do exterior, você também não... Vamos voltar. Você não conseguir fazer a afiliação para esse tipo de venda. O modelo comercial que um facilitador adota é uma taxa de desconto, que é um percentual sobre o valor da transação. E ele, normalmente, paga por essa transação para o estabelecimento em até 14 dias. Existe uma grande vantagem no uso do facilitador, que são as condições de parcelamento diferenciadas, que, muitas vezes, o estabelecimento não consegue obter, numa situação de afiliação direta com o adquirinte. Por quê? Por questões de risco, muitas vezes, os adquirintes não aceitam permitir para o estabelecimento estar começando a vender, fazer venda parcelada acima de seis parcelas. No facilitador, você vai ter 12, assim, como padrão. E, em algumas situações, alguns facilitadores, você pode chegar a 24 vezes ou até mais. Além disso, a gente pode falar que o lojista não tem uma gerência efetiva sobre as vendas negadas, porque, como ele não tem acesso às informações, à parte técnica do processo de venda, ele não consegue gerenciar as transações negadas. Esse gerenciamento fica por conta do facilitador. E existe uma total dependência tecnológica e comercial com relação ao e-wallet ou facilitador que você escolhe. Uma coisa muito importante, na verdade, dois aspectos bem importantes que é necessário atentar na escolha de um facilitador, são a base de clientes que esse facilitador tem. E existem facilitadores que, por exemplo, os números que eu tenho não são novos, mas, quando o PayPal iniciou a operação aqui no Brasil, o PayPal tinha 2 milhões de clientes brasileiros e o Mercado Pago tinha 20 milhões. Então, você tem, assim, uma diferença muito grande de um facilitador para outro. E, no uso do facilitador como moeda, que é um meio de pagamento bem interessante, isso faz uma diferença bem grande. Você ter 20 milhões de potenciais clientes contra 2 milhões. Eu não sei os números atuais, esses números são de, acho, dois anos, dois anos e meio atrás, eu não sei os números atuais, mas o Mercado Pago depois tem stand aqui, quem quiser pode se informar sobre os números atuais. E o outro ponto é, o facilitador vai ficar com o seu dinheiro pelo menos por 14 dias. Então, é muito importante também se saber da saúde financeira. Isso foi uma coisa que o Marcelo Coelho, no evento do Fórum E-Commerce Brasil do ano passado, colocou muito bem na palestra que ele fez, que você precisa saber com quem você está deixando o seu dinheiro. Porque você pode ter surpresas. Existem facilitadores que já quebraram, já foram comprados, já mudaram de dono. E existem facilitadores que têm capital aberto e cujas ações estão na Nasdaq, por exemplo. Então, é muito importante você saber aonde você está colocando o seu dinheiro. No modelo de afiliação direta, onde o estabelecimento... Vamos ver se para agora nesse slide, porque estava insistindo em passar para ele. No modelo de afiliação direta, é diferente. O estabelecimento vai estabelecer um relacionamento direto com os bancos, com os adquirintes ou administradores de cartão, com quem ele quer trabalhar. Consequentemente, todo o histórico dos pagamentos, do movimento, do relacionamento bancário, vai pertencer ao estabelecimento. Ele vai ter, ao longo do tempo, o histórico do relacionamento, que isso vai facilitar algumas coisas, tipo obtenção de crédito, de financiamentos, coisa que ele não conseguiria realizar no caso do e-wallet. O modelo comercial, em uma afiliação direta, também é um percentual que as administradoras cobram, e, normalmente, o pagamento é feito em 30 dias ou 31 dias, como padrão. É possível fazer antecipação desses valores, mas é cobrado uma taxa adicional. A gestão do risco, nesse caso, fica por conta do lojista, que vai ter que tomar cuidado com a parte de chargeback, ou contratar uma ferramenta antifraude, como, por exemplo, a ClearSale, para fazer a sua validação e análise de risco. Você consegue gerenciar quais são os meios de pagamento que você vai realmente aceitar, porque, no e-wallet, todos os meios de pagamento dele costumam estar disponíveis para quem vai comprar na sua loja. Na afiliação direta, você escolhe quais são os meios de pagamento que você vai querer aceitar. Se você vai trabalhar com cartão de crédito, cartão de débito, cartões pré-pagos, transferência online, financiamento online e boleto bancário. Bom, essa parte eu vou passar rápido, porque a gente vai falar sobre meios de pagamento. Então, cartão de crédito, todo mundo conhece. Vou falar só do que são características específicas, por exemplo, do mercado brasileiro, onde você tem 60% dos cartões de crédito do tipo VOB, que são valid only in Brazil, ou seja, esses cartões de crédito só aceitam débitos de estabelecimentos comerciais brasileiros. Não adianta você tentar fazer um débito num cartão desse, por exemplo, usando um estabelecimento comercial dos Estados Unidos. Não vai debitar. Mesmo que o débito esteja sendo feito em reais, porque hoje é possível nos Estados Unidos fazer um débito em reais, mesmo fazendo em reais, esse cartão não vai funcionar, porque o estabelecimento não é brasileiro. Uma outra característica muito importante é a venda parcelada, que é uma característica muito forte aqui no Brasil. Você tem quase 80% das vendas na internet feitas na modalidade parcelada. E a maneira como se faz venda parcelada aqui no Brasil é a única no mundo. Não existe um outro país onde a venda parcelada seja processada como aqui no Brasil, principalmente na parte de pagamento, no momento em que o estabelecimento recebe esse dinheiro. Você tem uma grande rede de aceitação. A desvantagem? Você pode levar a um descontrole de gastos. E aí a gente tem uma situação bem curiosa na pesquisa que o WebShopper acabou de divulgar, onde você teve um crescimento de e-consumidores no primeiro semestre desse ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado, de 5,6 milhões de pessoas. Ou seja, você tem 5,6 milhões de novos consumidores. E, no entanto, a taxa de crescimento do comércio eletrônico brasileiro, esse ano comparado com o ano passado, foi de 21%. Em 2011, comparado com 2010, o crescimento do primeiro semestre tinha sido 30%. Ou seja, houve uma queda de 9% no comércio eletrônico, no crescimento, na taxa de crescimento. É claro que 21% é muito mais do que, por exemplo, nos Estados Unidos está crescendo, está crescendo 2% depois de uma perda muito grande de 9%, entendeu? Um decrescimento de 9% por causa da crise. 21% é muita coisa, mas, assim, a gente teve uma queda de um terço na taxa de crescimento, de um ano para o outro, apesar de ter tido um crescimento de consumidores. Então, é uma coisa que a gente precisa avaliar, eu não cheguei em uma conclusão do que possa ser, mas uma suspeita pode ser justamente o endividamento, cartões de crédito que estão já muito carregados com débitos. Bom, cartões de débito e pré-pagos, cartão de débito hoje ainda, na internet aqui no Brasil, ainda é muito limitado, a gente vai ver porque, no último slide, onde a gente vai falar de tendências, na Europa ele é muito utilizado, aliás, é bastante, em alguns países, é o meio de pagamento mais utilizado, como na Holanda, por exemplo. E você tem um recebimento que ocorre, em média, em D mais 1, nas transações de cartão de crédito. A resposta também, como na transação de cartão de crédito, é imediata, então você sabe se ela foi aprovada. O cartão pré-pago funciona igual a um cartão de crédito. Estão começando agora, aqui no Brasil, a fazer emissão de cartões pré-pagos. E são muito interessantes para pessoas que não têm acesso à rede bancária. Nos Estados Unidos, onde o cartão pré-pago já tem uma história bem grande, você compra em um supermercado um cartão pré-pago. Então, você pode comprar cartões pré-pagos. Esses cartões pré-pagos, eles já vêm com uma carga inicial, mas você pode também fazer recargas depois, posteriormente. Bom, débito em conta corrente, transferência online e financiamento online. São meios de pagamento, onde o estabelecimento vai estar atuando, ter uma conta corrente no banco, onde o cliente dele também tem conta corrente. O débito em conta corrente, que é o débito simples, onde você faz, que todo mundo conhece, quando debita uma conta de luz, de água, não é recomendado para venda na internet, por causa do alto potencial de fraude. Porém, é muito interessante para quem faz recorrência, quem tem que cobrar todo mês o seu cliente. A transferência online. Existem, no Brasil, poucas soluções de bancos. Basicamente, você tem Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, HSBC, bem recente, Banrisul, e quem mais? A BN descontinua a solução dele. A Caixa tem uma solução também que funciona, mas ela não habilita para todo mundo. Então, basicamente, fica nesses bancos. E, novamente, o estabelecimento, o lojista tem que ter conta corrente no mesmo banco, onde o cliente tem conta corrente. Então, para você usar esse meios de pagamento, você acaba tendo que ter conta corrente em, pelo menos, cinco bancos para poder disponibilizar todos. No financiamento online, é semelhante à transferência online, a única diferença é que o comprador tem que ter, já na instituição financeira que ele está usando, ele tem que ter um limite de crédito pré-aprovado para efetuar esse tipo de transação. O boleto bancário, acho que não precisa de apresentação, todo mundo conhece, todo mundo paga boleto bancário todo dia. A característica dele é que, normalmente, o crédito vem em D mais três. E é o meio de pagamento, para tickets médios acima de R$ 50, é o meio de pagamento mais barato que existe no Brasil. permite recorrência e também atende à população não bancarizada. Bom, na CobreBem, o boleto bancário é uma solução própria. Então, a CobreBem, já de longa data, mais de dez anos, desenvolveu software de alta qualidade, muito melhor do que a solução que você tem pelos bancos, seguindo os padrões da FebraBan. Isso dá para os clientes da CobreBem uma independência no canal de contato com o banco, porque ele não mais depende da disponibilidade dos sistemas de bancos para a emissão de boleto. Ele vai trabalhar com a disponibilidade da CobreBem. Bom, vamos pensar agora, que eu acho que começa a parte mais interessante, que a gente falou dos meios de pagamento. Agora, vamos pensar no crescimento do comércio eletrônico, porque o comércio eletrônico tem crescido muito no Brasil e várias empresas já começaram o seu processo de internacionalização, ou seja, começaram a vender para o exterior. E aí a gente lista aqui um primeiro cenário, todo vou estar pensando no meio de pagamento, onde você tem uma empresa que vende localmente aqui no Brasil e exporta produtos e serviços, ou seja, no site dela, ela aceita vender para clientes do exterior. E aí o que ela precisa ter para fazer esse tipo de venda? Ela precisa solicitar para as administradoras de cartão o que a filiação dela permita aceitar cartões internacionais. É possível? É perfeitamente possível. Basta solicitar para a administradora. Não é para qualquer segmento de mercado que as administradoras abrem essa funcionalidade. Mas, quando elas abrem, é perfeitamente viável o lojista vender com elas. E aí, normalmente, você vai trabalhar somente com cartão de crédito, que é o único meio de pagamento que existe aqui no Brasil que vai permitir que você aceite um débito, faça um débito, não queria falar um cartão, mas que você consiga receber de um cliente localizado no exterior que não tem nada, nenhuma conta corrente, nada aqui no Brasil. Os cartões pré-pagos também vão funcionar nesse tipo de transação, eles trabalham. E aí você tem um problema com relação à aceitação de e-wallet. Por quê? O e-wallet, por regulamentação do Banco Central, eles não podem fazer o que é chamado câmbio, o movimento de dinheiro por câmbio. Existe maneira de fazer, porém o custo é muito elevado. Então, normalmente, um e-wallet, um facilitador, ele não faz, o facilitador não permite que você possa ter, estar recebendo um dinheiro de um cliente que está localizado, por exemplo, na Argentina. Com isso, o facilitador, nessa etapa do negócio, ele passa a não ser, para os clientes internacionais, um meio de pagamento viável. Para os nacionais, continua sendo. Segundo cenário, a operação internacional cresceu, você viu que você está perdendo vendas, porque você não consegue fazer transações locais, e em vários países, os meios de pagamento mais utilizados são os meios de pagamento locais. Um exemplo é o próprio Brasil, onde você tem mais de 60% dos cartões Visa e Mastercard remitidos aqui no Brasil, que só aceitam débito de lojistas estabelecidos no Brasil. Então, você percebe que você está perdendo vendas, você está tendo uma taxa de negação nas transações internacionais muito alta. Então, você passa por uma segunda etapa, que é você trabalhar com um collector. O que é um collector? Collector é uma empresa que não é semelhante ao e-wallet, mas ela vai receber no país onde está localizado o comprador, ela vai receber o dinheiro em nome do lojista. E vai trazer para o país onde está o estabelecimento comercial situado, ela vai trazer esse dinheiro para o país, passando por todos os trâmites legais, fazendo todo o processo. Um exemplo de Collector, que atua aqui no Brasil, e que, na realidade, se eu não estou enganado, é o maior do mundo, é a Globo Collector, que também está com um stand aqui, que é uma empresa que fica baseada na Holanda e o headquarters dele aqui para a América Latina fica baseado em Buenos Aires. Então, o Collector vai fazer esse trabalho de receber pelo seu estabelecimento localmente, ou seja, estou vendendo para a Holanda, ele vai receber com o IDIL, que é o meio de pagamento mais usado na Holanda, vai receber esse dinheiro lá na Holanda por você e vai trazer para cá para o Brasil esse dinheiro. O terceiro cenário é a sua operação cresceu, e aí, por questões de estoque, por questões de marketing, você resolveu estabelecer uma base em alguns países que são relevantes para você, que é o processo que está acontecendo hoje no Brasil. Então, você tem a Amazon estabelecendo base aqui no Brasil, você tem, o Google já está estabelecido, você tem vários players internacionais estabelecendo suas bases aqui no Brasil. Por quê? Porque chegou em uma etapa agora que eles identificaram que o Collector já não atende mais a todas as necessidades deles. Eles precisam expandir os meios de pagamento, eles têm um volume que justifica ter uma operação local para reduzir também custos. Então, nessa terceira etapa, ele passa a contar bastante com o Gateway. O Gateway passa a ser muito importante para ele, porque ele passa a necessitar fazer conexões com players do mercado de pagamentos em países que ele não conhece. Às vezes, nem muito bem o idioma, ele está iniciando a operação. E aí, o Gateway Internacional vai permitir que ele possa fazer essa operação de maneira tranquila, muitas vezes, sem necessitar de uma nova integração. Porque, por exemplo, no caso da CobreBem, nós atendemos Brasil, Colômbia, Chile e México com a mesma integração. Então, o único parâmetro que o cliente tem que mandar diferente é a moeda que ele quer que seja debitada. Então, um Gateway de pagamento, na realidade, ele tem que ser capaz de atender às necessidades do estabelecimento em todas as três etapas. Na realidade, você tem quatro etapas com relação a meios de pagamento, cinco etapas, vamos falar assim, com relação à evolução do uso de meios de pagamento em uma empresa. Ela pode começar bem pequena, usando um facilitador, um e-wallet, depois ela passa por uma situação de afiliação direta, onde ela passa a gerenciar o seu relacionamento com os adquirentes e o seu risco, depois ela passa para uma primeira etapa de internacionalização, evolui para uma segunda etapa e depois evolui para a terceira etapa, que é a etapa que alguns, aqui no Brasil, acho que só a NetXu está começando a entrar nessa terceira etapa. o ingresso.com também já está nessa etapa. Uma coisa muito importante na hora de você contratar um gateway ou contratar um meio de pagamento como um facilitador, é o SLA que ele fornece. A CobreBem fornece em contrato 99,9% de SLA. O que significa isso? Isso significa que em contrato a CobreBem não pode ficar indisponível mais do que 43 minutos em um mês. Só que a CobreBem não trabalha em cima de 99,9% de disponibilidade. Eu já ouvi de adquirinte dizer que ele trabalha tentando conseguir 98%. Quando eu estava fazendo esse conference call, naqueles cinco minutos que a gente estava conversando, eles estavam com 5% de indisponibilidade, ou seja, ele não estava nem conseguindo alcançar a meta deles. E a CobreBem nos seis primeiros meses desse ano alcançou a disponibilidade de 99,9863%. Significa que a gente teve só 32 minutos de indisponibilidade em seis meses. Então, é isso que os estabelecimentos precisam começar a exigir dos players do mercado, porque nenhum garante em contrato, nem adquirente, ninguém garante em contrato o SLA. Sequer existe cláusula contratual falando sobre isso. Isso é muito importante, a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai falar de contrato de fidelização. Bom, para conseguir essa disponibilidade, a nossa meta, obviamente, não é 99,9%, se eu quero fornecer 99,9%, a minha meta é 100%, e com isso a gente tem um monitoramento 24 por 7, trabalhamos com infraestrutura em três data centers diferentes, um em São Paulo e dois no Rio de Janeiro, múltiplas conexões de internet e de links de 25, passando por diversas, diversas não, porque não existem tantas assim, mas por três empresas de telefonia, pelo menos, operadoras de telefonia, pelo menos, para poder garantir até a redundância na rede de internet e X25. Bom, uma coisa muito importante é que muitas vezes os sistemas dos adquirintes mesmo têm momentos de instabilidade em sua rede. e um gator que esteja preparado para lidar com essas indisponibilidades, como é o caso da CobreBem, ele pode ajudar bastante a expansão da disponibilidade do adquirinte através da possibilidade de redirecionar transações para outros adquirintes em momentos de indisponibilidade. Então, a gente coloca o conceito que muito se falou, tem se falado desde julho de 2010, porque tem se falado muito de multibandeira. E a CobreBem, ela implementou, quando implementou o conceito de multibandeira, implementou também o conceito de multiadquirência e colocou os dois lado a lado. Ou seja, você pode trabalhar com a mesma bandeira em adquirintes diferentes, até simultaneamente se quiser. Ou, num regime de backup. Então, se eu vou, por exemplo, eu prefiro trabalhar com a Cielo, passar meu visa pela Cielo, mas eu tenho a rede de car como backup. se a Cielo parar, apesar de que ninguém para essa máquina, se a Cielo parar, a gente direciona para a rede de car. Existem alguns fatores impeditivos desse tipo de operação, apesar de que, tecnicamente, ela é muito fácil, usando a CobreBem, é muito fácil de ser implementada, que são os contratos de afiliação exclusiva, onde vocês fecham, para reduzir um pouco a sua taxa cobrada pela administradora, você fecha um contrato de exclusividade, ou seja, você combina com aquele adquirente que você vai passar suas transações de visa, de Mastercard, somente por ele. Com isso, você consegue uma redução e, às vezes, benefícios também no processo de antecipação dos recebíveis. Isso faz com que você fique exposto a uma dependência tecnológica com prejuízo que pode adivir para levar a um prejuízo comercial. Por quê? Anda. Vamos pegar um caso que aconteceu agora em julho com um grande adquirinte brasileiro. Hoje, no momento, para e-commerce existem apenas três para Visa e Mastercard, que são a Cielo, Redcar e Santander. Então, nós estamos falando de um dos três, que conseguiu ficar no dia 24 de julho de 2002 quatro horas parado com o seu sistema de e-commerce e os clientes que usam a CobreBem e que têm multi-adquirência não sofreram problemas com esse tipo de situação. Por quê? Porque nós direcionamos todas as transações deles para o segundo adquirinte que ele tem de backup. Em algumas situações, em alguns clientes que usam a CobreBem como backup, houve casos de clientes que redirecionou suas transações que passavam por esse adquirinte para a CobreBem para que essas transações fossem até por outro canal de desconectividade. Porque a CobreBem não tem só um canal de conexão com os adquirintes, ela tem todos que são automatizáveis para venda não presencial. Então, com isso, existiu casos de clientes que tinham solução própria, que migraram, temporariamente as suas transações para CobreBem para suprir essa falha do adquirinte. E, talvez não por coincidência, no dia seguinte o mesmo adquirinte teve a sua rede de TEF, que é a rede que atende supermercados e companhias aéreas, teve a sua rede paralisada por duas horas e quarenta minutos sem conseguir dar uma explicação porque a rede estava parada. Novamente, a CobreBem procedeu da mesma maneira. Os clientes que usavam essa conectividade na CobreBem tiveram suas transações de Visa, que esse problema foi um problema específico para a Visa, direcionou para outro adquirinte e, com isso, esses clientes não perderam venda. Então, o que acontece com isso? Você, às vezes, por um problema de indisponibilidade, você pode perder toda a vantagem que você teve na negociação da fidelização. Então, é muito importante, hoje, não existe nos contratos dos adquirintes uma cláusula de SLA. É muito importante que os estabelecimentos comecem a, nos contratos de fidelização, principalmente, a exigir que os adquirintes coloquem uma cláusula de compromisso de SLA, onde eles se comprometam a ter um mínimo de disponibilidade. e que não aceitem 98%, porque 98% significam 14 horas parado por mês. Aliás, mais, 98,5% são 14 horas paradas. Então, quando você assina um contrato de 98%, você está autorizando que aquele adquirinte ou gateway possa ficar parado por mais de 14 horas a cada mês. Então, é um negócio assim que pode representar um grande prejuízo para a empresa. Bom, já que ele insistiu em ir, então, a gente está falando aqui do barato que pode sair caro. Onde você deve, e aí algumas orientações, você deve se fidelizar, sim, sim, porque a taxa é atrativa, mas você deve fidelizar por competência e qualidade, levar como critério, não somente o preço, porque o preço, a diferença é muito pequena e essa diferença pode ir por terra numa indisponibilidade, por exemplo, de quatro horas, você pode botar por terra toda a vantagem que você teria num contrato de fidelização de um ano. O mercado ainda é muito novo com relação à multiadquirência no Brasil. Então, você ainda tem, o Santander iniciou a operação de e-commerce dele, a primeira loja no Brasil a vender com o Santander foi a CobreBank, começamos em 3 de março desse ano, foi um projeto que nós conduzimos junto com o Santander no segundo semestre do ano passado, e que nós fomos a primeira cobaia do e-commerce deles, deu tudo certo, não teve nenhum problema, e agora eles estão expandindo para a Jornada Mundial da Juventude, que é a visita do Papa em 2003 ao Brasil, onde também vai já estar se utilizando, o site vai para o ar, acho que terça-feira, semana que vem, e vai utilizar também a adquirência do Santander. Então, o mercado é muito novo e ainda tem outros players entrando, como a Elavon, a First Data, outros players que vão entrar nesse mercado para concorrer, e players que estão acostumados a SLA lá de fora, onde, por exemplo, você tem uma World Pay, que é o maior adquirinte da Inglaterra, mais de 50% das transações da Inglaterra passam por eles, e que tem, nos últimos três anos, uma disponibilidade de 100%. Então, é isso que a gente espera ter em breve aqui no Brasil, principalmente nos players que já existem no mercado. e isso só vai acontecer se os estabelecimentos cobrarem desses players esse tipo de facilidade, vamos dizer assim. Uma coisa que você deve ter sempre em mente é procurar preservar a sua liberdade de escolha. E aí, o gateway de pagamento como a CobreBank, que é um gateway independente, ela não pertence à adquirinte, ele vai sempre preservar a sua liberdade de escolha. Na CobreBank, você troca de adquirinte, se você já tem a filiação pronta, você troca de adquirinte simplesmente solicitando, olha, agora eu quero que o meu prioritário seja a rede carro ao invés da Cielo. E isso aí é alterado, é uma prioridade no banco de dados que é alterada e você passa todas as suas transações em menos de um minuto, passam para o novo adquirinte sem você ter que mexer em nada no seu sistema. E a CobreBank, justamente por querer dar essa independência ao estabelecimento, em seus contratos a gente não tem multa recisória, a gente sempre deixa o cliente à vontade para ele sair a hora que ele quiser. E eles não saem, deve ter algum motivo. Bom, vamos falar agora nos últimos minutos sobre algumas tendências muito fortes, algumas delas já realidade na Europa, como é o caso das transações autenticadas. Você tem já iniciando aqui no Brasil a chegada de provedores MPI, que são provedores de autenticação de transação. Então, já existe empresa brasileira homologada como MPI. Eu não me recordo o nome, mas é algo recente. Você lembra do nome, Robson? É H alguma coisa, eu não me lembro. E o MPI, ele faz a parte de autenticação da transação. Então, aquilo que a gente viu lá atrás, a Cielo tentar fazer com uma solução chamada Verify by Visa, que foi um grande fracasso, porque fazia uma implementação ruim, o MPI é uma empresa especializada em fazer essa autenticação. E o cliente do MPI é o estabelecimento comercial. Então, a autenticação ali é bem feita. Na Europa, por exemplo, muitos sites só aceitam vender com transação autenticada. Você tem companhias aéreas que na Europa só vendem autenticado. Por quê? Porque na transação autenticada você não tem chargeback. Por que eu vou me preocupar com chargeback se eu posso ter uma solução de autenticação eficiente? Ainda não existe aqui no Brasil, porque apesar de existir empresa homologada, a Cielo, a Redcar, elas não suportam esse tipo de transação. Em breve, você vai ter adquirintes suportando a utilização de, vamos chamar assim, de terceiros como MPI. é uma tendência do mercado e a Cielo e a Redcar vão ter que se adequar a essa tendência, porque senão vão começar a perder clientes, porque a venda autenticada vai funcionar lá, não vai existir chargeback, porque eu, sinceramente, eu não sou muito a favor de sistema antifraude, eu não acredito em sistema antifraude, eu acredito na autenticação da transação, eu acho que esse é o futuro, essa é a tendência, não tem por que se gastar dinheiro com uma empresa de antifraude, se você pode simplesmente pagar alguns centavos a mais e ter a transação autenticada com toda a garantia do recebimento. E outra tendência que a gente já conversou, é o aumento da quantidade de adquirintes e com isso você vai começar a ter adquirintes com soluções especializadas para determinados nichos de mercado, como existe nos Estados Unidos, adquirintes que são específicos para companhias aéreas, específicos para mercados de alto risco, como aqui no Brasil você não tem jogos, mas lá você tem para jogos, adquirintes específicos para sites de conteúdo adulto, então você vai começar a ter essas especializações aqui no Brasil também. No México, por exemplo, que é um mercado onde os meios de pagamento, não os meios de pagamento, mas as empresas de meios de pagamento já são mais evoluídas, porque talvez pela proximidade dos Estados Unidos eles copiaram o modelo americano, então lá você já tem essa evolução, chega, acabou, vou começar de novo, então eles já tem essa evolução, então era isso. ainda não é? né? é isso. E aí o o Legenda Adriana Zanotto